DJMT que tá tocando, cabelinho malho, seu doidão Que as piranha do Antares, que as piranha do Antares Passa, 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 passa jogando a xereca Conexão desavusado, só moleque lá, só bravo na putaria Passa, joga, passa, joga, passa, joga, passa, joga na xereca Vem que vem que vem que vem que vem que vem jogando de quatro Vem que vem que vem que vem que vem que vem jogando de quatro 袋 jogando vem que vem Bang feng, jogando de fase Bang feng, jogando de fase Jogando, 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 jogando Esse ai é Cabelinho Marley Piraça Cabelinho Marley, seu safadão Passa, 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 passa Jogando a xereca, passa jogando a xereca Vai, passa jogando a xereca Vai caralho porra Passa jogando a xereca Aqui é meu mano Cabelinho Marley, seu safadão Passa, net, show Fim, 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 fim Jogando de fase Jogando de fase Jogando, jogando Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga, se joga